Olá, amigos, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o caso da Dani Calabresa. Realmente, essa forma de absurdo, do assédio sexual, moral, é muito comum, infelizmente, nas empresas brasileiras. E por que é comum? É comum porque o empresário brasileiro acredita que não precisa de políticas de compliance, o que é um erro crasso. Toda empresa precisa de políticas de compliance, uma vez que a sua empresa precisa ter princípio, precisa ter propósitos, precisa ter valores e precisa ter uma missão muito clara. Se o seu funcionário não sabe nenhuma dessas quatro características, você, empresário, está com um problema gravíssimo, ok? Porque todas as vezes que ocorre um caso de assédio sexual, onde um homem coloca uma mulher contra uma parede, seja dentro da empresa, seja num bar, seja num boteco, seja numa balada, seja num estádio de futebol, não importa, numa praia, pouco importa o lugar. O que acontece, minha gente, é a certeza da impunidade, é a certeza que não vai acontecer nada. E nós sabemos que tem muitas festinhas aí de fim de ano, onde as mulheres são assediadas na cara dura. E isso é inadmissível, inadmissível que a alta diretoria permita esse tipo de conduta, inadmissível que as pessoas ao redor olhem isso e achem que isso é perfeitamente normal. Não, isso não é normal, meus amigos. Quando você fala que não é não, isto não é um chavão apenas de internet. Isto é um preceito jurídico que é um limite, tá? Entre o estupro, ok? E a conivência de uma relação amorosa entre pessoas. É importante deixar isso muito claro. Todas as vezes, você não é obrigada a nada, minha amiga. Você só é obrigada a pagar seus boletos. E dependendo do boleto também, tá? Porque senão você chamou advogado pra desconstituir. Porque também tem ação judicial pra isso. Mas amiga, nunca se submeta a isso. Você que é empresário, por favor, pare, preste atenção. Porque as empresárias já, parece que já, a coisa tá correndo mais nas veias e elas assumem mais essa linha de frente. O empresário ainda, né, fala, ah, isso é meio frescura, isso é meio mimimi. Então, assim, se pergunte se você gostaria que a sua filha ou a sua sobrinha, né, fosse encoxada num ônibus ou fosse assediada, né, como foi o caso da Dani Calabresa numa festa de fim de ano, você gostaria que isso acontecesse com a sua filha, com a sua sobrinha, com a sua esposa? Pois é. Simples assim, né? Então, às vezes, a gente precisa explicar pras pessoas de uma forma mais explícita. Porque, às vezes, não basta falar que isso é estupro, que isso dá indenização, que isso vai dar uma indenização milionária, que isso é antiético, que isso é imoral, né, que isso vai acabar com a reputação da sua empresa, não é? Às vezes, você tem que pensar onde? No seu próprio calo. Mas, ainda assim, ainda que você não se importe com, se o caso fosse com a sua filha, com a sua sobrinha, com a sua neta, com a sua mulher, imagine só o tamanho da indenização que você não vai ter que pagar, hein, meu filho? Então, se mexe, tá? Se mexe. E as políticas de complácio, não adianta botar o papel pra igreja ver. Não adianta. Você tem que fazer a política de complácio e dar a instrução para o seu funcionário, para a sua funcionária. Pra quê? Pra que o assédio não ocorra no grupinho do WhatsApp, pra que ele não ocorra no grupinho do Instagram. Sim, lá também tem assédio de monte. Você precisa regulamentar isso dentro da sua empresa e passar. E o primeiro que tem que assumir, vestir a camisa e ir pra linha de frente é você, que é o dono da quitanda. Pouco importa o tamanho que é. Se tem um funcionário ou se tem 100 mil, meu filho, você tem que se mexer. Porque ninguém vai mais se calar diante desses absurdos. Não vamos mais nos calar. Isso é inadmissível. Mulheres, estamos juntas. Precisamos ficar juntas. Agora é a hora. Uma excelente semana pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.